5 e 3 participantes. O critério de escolha foi a conveniência do pesquisador, ou seja, selecionou-se aqueles que compram com maior frequência e que o pesquisador tem maior contato. A gente já está declarando aqui que é por conveniência, não por autocríticos, tudo dele, né? A todo momento dá a entender isso. Pela dificuldade de reunir esse grupo presencialmente, recorreu-se ao fórum de discussão. Essa ferramenta possibilita a discussão dos participantes em torno da pergunta aberta lançada pelo moderador e parênteses do pesquisador. Para você, o que uma empresa de publicidade, um ânimo de qualidade deve ter, deve oferecer? O grupo de foco foi realizado em 23 de maio de 2008, das 16 às 16 e 40, localizando 40 minutos de discussão. Vocês têm que declarar aqui, de forma cansativa, o que vocês fizeram. Mesmo sendo simples, vocês estão deixando muito claro o que foi feito. E eu perguntei como vocês caírem na contida também. Em verdade, e ela está lá. Ah, mas o que foi perguntado na... Ah, foi perguntado na banca da Madaya, na banca dela. O Jé perguntou o seguinte. Mas você está... Ah, achei muito boa a sua pesquisa? Qualidade de vida no ambulatório do HU, índios ambulatórios. Achei muito boa a sua pesquisa e tal, mas você está com o pesquisador, intrusindo a resposta dos pesquisados. Daí a Michelle falou, não. A pesquisa dela é pesquisa participante. Porque ela perguntava assim, para vocês terem uma ideia, em relação à falta de equipamentos desse setor, como você se sente? Como é que está a pergunta? Eu já pergunto em relação à falta de equipamentos. Já inclusive... Você já está intrusindo a responder sobre falta. Parece aquele previsível de instalamento, que era assim também. Ou fosse necessitar o outro, já inclusive a gente respondeu. Então, dependendo da maneira que você pergunta, você já não está sendo imparcial. E a condição principal do pesquisador é a de ser imparcial. Mas daí a pesquisa participante é a seguinte. O aluno, o estagiário, já está, no caso, há tanto tempo dentro da igreja, não como estagiário, mas na verdade elas funcionaram para cada um. Que ela já sabe da realidade do setor. Já comprovou lá no levantamento o trabalho dela. Está há mais de 20 anos em um concurso da área. Que está há mais de 20 anos sem aquisição de nenhum equipamento, por exemplo. Então, isso já demonstra. E ela já pode fazer essa realidade. Não tem nem como perguntar em relação aos equipamentos que você trabalha. Ótimo, excelente para local. Não, porque eu não tenho aquisição de equipamentos. Mas aí a gente descreve que... Ela descreveu lá no... Quando ela descreveu lá no PES Estagiada, ano 3, local do estado. Ela fala lá sobre a estrutura, sobre a questão da dificuldade de contratação e de realização do compito público, etc. E também falando sobre a precariedade no mundo de serviço de saúde público. E aí, há um monte de tempo que eu tinha um monte de emprego no equipamento. E aí, no treinamento das pesquisas, ela declarava. Era uma pesquisa participante. Também chamada de pesquisação. Onde o pesquisador, ele parte sobre algumas verdades. Já, para contar a história da organização. E aí, pronto. Daí, já na hora de falar, eu falo uma coisa assim, assim, assim e pronto. Não tem como. Se você se cerca dentro do seu trabalho, você não tem como se derrubar. O problema é se você... Ah, não, não vou falar isso porque vai ficar feio e tal, para fazer de conta, né? Esse é o problema. Tá? Daí, ele fala aqui, quando foi realizado o grupo de foco, quantas pessoas envolveram, o horário. Olha, como foi resultado das discussões, os principais fatores indicados pelo grupo foram, daí ele coloca os principais fatores. Aí, ele fala sobre o segundo momento da pesquisa, que foi o teste do outro, que dia que foi realizado o teste do outro. O que é o teste do outro? É quando você quer testar o questionário que você elaborou. Se ele está realmente fechadinho, você não pode gerar nenhuma dúvida, né? Você pega, por exemplo, três elementos que o professor mostra e faz essa primeira abordagem, né? Daí, ele já dizia, ó, eu não entendi essa pergunta direito. Eu acho que a gente tem mais uma opção aqui. E aí, você arruma o questionário, normalmente, vê parte da pesquisa em pleno de carro. Daí, falar sobre a amostra, você tem que falar qual foi a técnica que você utilizou para selecionar a amostra, declarar o número de elementos do universo, quantos elementos da sua amostra. Isso é muito fácil, gente. Pegando o necessário de os alunos, vocês sigam o que eles estão falando agora, que vocês vão entender, estão entendendo qual é a função. E peguem aquele esqueleto e vão colocar a maioridade de vocês, tá? Olha só. Já que se sabe disso, estou falando agora. Um, conforme também, tomado em topo total. No entanto, isso é igualito em tudo. Por exemplo, é SNA, né? Não é que a gente já tem aquele que é o mais praticador do problema. Por exemplo, o conhecimento futuro é ter, por exemplo, o indicado. E não se propõe a fazer generalizações para o universo que tem que ser publicado. Ou seja, não vai ser simpatismo do universo. Né? Ele tem que falar assim. A publicado, o serviço, o que é diferente, a das práticas, a palavra local, a obra, a instigada do outro corpo. E aí, você tem que utilizar para a necessidade, um, outro, 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 outro. O que 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 a qual é aqui? Então, o que o que o que o que o que o que é aqui? Utilizar? Para a necessidade. Eu te digo que o que o que é que está aí estava lá? Vocês vão ajudar, né? Né? Então, para quem é que os estudantes foram utilizados para o pessoal de Excel, com as responsabilidades da minha impressão, a gente utiliza outras funções médias para mitigar a avaliação dos fatores de satisfação, para apresentar as reticulares, para melhor utilizar os resultados, excessos também em grafos, etc, etc, etc. Tá? Sim, são dois parágrafos, e Jesus, ele já... já encerra. Depois, em mim, ele impõe o que é o mesmo dos fatídicos, que é a última coisa que fazemos. É um fatídico? O reino dos fatídicos, que é uma extinção clínica. O essencialmente é tudo diferente. Nesse momento, da realização do reino dos fatídicos, no primeiro fatídico, denominado introdução, apresentado o tema, é uma questão de observação da abordagem. A abordagem de pesquisa, o cliente de pesquisa, a abordagem, o mito de pesquisa... Aí, quando a liderança para criar o formato, tudo muito bom, tudo muito bom, tudo muito bom, tudo muito bom, tudo bem. Mas, na verdade, para escolher o formato, e as reframo, é não diferente. Para escolher o formato e o formato é a tenho um título. Aí, tem uma decisão muito rápida. Pois é, mas a gente tem que entender que a gente tem os cartazes, sabe? Porque você pode fazer qualquer trabalho. Pega o Excelente Marcelo, eu não sei o que você está com ele. Olha só, colocou a vontade, colocou a vontade que o pai está sem entender. Ele está na cidade. Isso é para todo mundo. Sabe? Então, se a gente pegou o Excelente, os seus primeiros, que eu fiz, com ele, a gente pegou lá o Excelente, quando a gente tem um modelo, que a gente está aqui, você deve apresentar a empresa natural. Pronto. É só um... você deve. É. Deve-se. Você é apresentada. Muito apresentada. Não diz que você nem nos nós. Deve-se. Analiza-se. Busque a gente. É. É. É, é, é puro. É, é. Se tiver alguma coisa a fazer, com o mais, com a competência, com a introdução, eu resumo. Você tem alguma dúvida? Toda! Na apresentação teórica, a gente vai falar sobre definições e conceitos. Tem que colocar como três autores, ou dois, ou quatro, depende do que vai falar, se é mais importante que o seu trabalho ou não, que, por exemplo... Então tem uma fórmula pronta para isso que você está pensando. Depende de toda espécie, como você vai... Por exemplo, é... Às vezes tem alguém que está pensando em cinco autores, falando o que é, e não fica claro. Eu não sei escrever. É um que vem com dois autores de cabelhantes. Ótimo! Aí é o empurro de Deus! Pelo mundo... Pelo menos Sãoืores... Mas é o fim do tosono. Porque foi que as cabelhas, eu quero dizer... Um... E85mm ш Tayxim... Um modelo de... 2 1 2 2 2 2 2. E da depositológica, um milagre que dois Atos e aos 10. Obrigado.